Depois das fortes chuvas em uma das regiões mais turísticas de Mato Grosso do Sul, uma cena rara foi registrada no rio do Olho d'Água em Jardim, Mato Grosso do Sul, uma trilha ficou completamente submersa pelas águas cristalinas e o fotógrafo Matheus Alexandre chegou a andar debaixo d'água e vocês vão acompanhar tudo aqui nesse vídeo. Fortes chuvas pessoal no Mato Grosso do Sul, a gente vai destacar para você aqui, apesar das imagens que vocês vão ver aqui, a gente vai destacar o que aconteceu no município de Bonito, uma coisa bastante rara, eu quero que vocês fiquem aqui para acompanhar. Logicamente que muita chuva traz todos os problemas, mas a gente quer destacar o aquário natural no rio Sucuri, na cidade de Bonito, após as fortes chuvas que aconteceram aí nesse mês de fevereiro, os decks e as trilhas ficaram submersas, proporcionando imagens incríveis. Se alguém não conhece Bonito, pode colocar aí na sua agenda para conhecer, viu pessoal, lugar lindo. As chuvas intensas em Bonito criou um cenário no rio Sucuri ainda mais incrível. No último dia 24, agora de fevereiro, a cidade de Bonito, no estado do Mato Grosso do Sul, foi agraciada por um espetáculo da natureza. As chuvas intensas que caíram na região transformaram o cenário do rio Sucuri em algo verdadeiramente impressionante. Lembrando que o rio Sucuri é um dos principais atrativos turísticos da cidade de Bonito, conhecida por suas águas cristalinas e a rica fauna e flora que habitam em suas margens. E no dia 24 de fevereiro, os proprietários e a equipe de marketing do passeio puderam presenciar o verdadeiro espetáculo proporcionado aí pelas chuvas intensas que caíram. As águas do rio Sucuri, que já eram límpidas e cristalinas, ganharam um tom de esmeralda ainda mais intenso. E as correntezas se tornaram mais fortes e a velocidade da água aumentou consideravelmente as cachoeiras e corredeiras, que já eram impressionantes, tornando-se ainda mais majestosas. A força da água, somado à beleza do cenário, criou um momento inesquecível para todos que estavam ali. Além da beleza natural, a intensidade da chuva também trouxe um alerta para os moradores da região, que essas enchentes são comuns em períodos de chuvas nessa região e a população precisa estar preparada para enfrentar essas situações. Mas apesar dos desafios que as chuvas intensas podem trazer, não dá para negar que a beleza e a grandiosidade da natureza, que no dia 24 de fevereiro, foi presenteada com esse espetáculo, que ficará na memória de todos que tiveram a oportunidade de presenciar. O vídeo feito pela produtora Pérez Produtora, equipe oficial de marketing do passeio, com as fortes chuvas, trouxe todo esse cenário que você pôde acompanhar aí também. Lembrando também, pessoal, quero destacar aqui, que bonito, é uma das regiões turísticas mais visitadas aí do nosso país, então vale a pena muito você conhecer. A gente vai ficando por aqui, faz um convite para você que não é inscrito no canal, já se inscreve aqui para acompanhar todos os dias as notícias que a gente traz aqui do clima no Brasil e no mundo, tenha todos vocês um excelente dia.